Dá uma olhada nessa imagem aí. Você acha que é só colocar tempo e temperatura e baixar a prensa? Se você acha isso, está errado. Então, faz o seguinte. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu vou falar sobre a manutenção preventiva da sua prensa térmica plana. Infelizmente, as pessoas acham que ela vai durar pra sempre. Cara, pode durar sim, porque eu tenho prensas aqui há 17 anos. Uma tem 15 e outra há 17 anos. Basta você cuidar direitinho da sua prensa e fazer a manutenção preventiva, pelo menos, a limpeza, cara. Dá uma olhada nessa prensa térmica aí. Olha a situação dela. Isso aí é de um cliente nosso de Sorocaba. Não vou citar o nome aqui, porque ele é bastante conhecido. E o nome dele também é bem diferente e, com certeza, ia associar a ele. Beleza? Bom também. Mas eu vou mandar esse vídeo aqui pra ele e falei que ia fazer essa videoaula também pra que todos possam abrir a mente. Porque não é só você configurar 200 graus, colocar lá 30 segundos e baixar a prensa lá pra você estampar a sua camiseta ou qualquer outro fotoproduto plano. Beleza? Bom também. Então, pra que não aconteça isso, dá uma olhada aí de novo com mais calma. Olha só a situação dessa prensa. E veja como ela ficou nova depois da dica do seu querido e maravilhoso professor que eu passei aqui para o nosso cliente. E também tem mais informações no nosso treinamento de sublimação online. E você pode acessar aqui, ó, www.comunidadeweb.com.br Nós temos os cursos presenciais e os cursos online, beleza? Curso online você tem acesso por 12 meses. Bom também. Além de ter Corel Draw, Photoshop, Silhouette, Transfer Laser, tem também um de sublimação. Ok? Bom, sabendo disso, o que é necessário para que você possa fazer a limpeza? Cara, você tem que fazer isso todos os dias. Não é uma vez por mês, não. Uma vez por ano. Todo dia, assim que você terminar de fazer a sublimação dos seus produtos, você vai pegar lá um veja, veja a limpeza pesada com um paninho macio e vai passar lá para remover toda essa sujeira aí. Ok? E aí vai ficar, ó, tinindo. Beleza? Simples assim. Você vai usar veja a limpeza pesada. Vou colocar de novo porque é inacreditável. E vamos supor que esse cara quisesse vender essa prensa para comprar uma outra maior. Olha a diferença. Se ele oferece para vender isso, coloca lá no LX, no site Toda Oferta ou no Mercado Livre, entendeu? Dificilmente alguém vai querer comprar ou, se quiser comprar, vai questionar, né? Porque a pessoa, às vezes, não tem conhecimento, quer entrar no mercado, vai questionar aquela sujeirada toda, achar que está muito velha. Quando, na verdade, tem um ano a prensa e olha lá, pode ser até seis meses, três meses, se você estiver fazendo bastante sublimação, pode ficar daquele jeito se você não faz a limpeza todos os dias da sua prensa térmica. Tá certo? Então é isso, pessoal. Faça a limpeza todos os dias. Não é uma vez por mês, nem uma vez por semana, nem anual. Gostou dessa dica? Vou falar uma outra coisa para vocês. Nós temos uma loja de sublimação em Sorocaba e vendemos também para todo o Brasil, graças a Deus. Só você acessar aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, fazer o seu pedido e a gente despacha para todo o Brasil. E você que é de Sorocaba e região, pode vir aqui nos visitar, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E vou falar uma coisa para você que eu falo sempre. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!